Fala, troca dos criados! Quanto tempo você renoveu um Trap News, então, esse Trap News vai ser um Trap News mensal, tá ligado? Não vai ser um semanal não, então vamos começar com notícia aí pra vocês, tá ligado? Então vamos lá! Então, rapaziada, esse mês, pelo canal da Main Street, o Leviano, tá ligado? Não, pelo canal da Main Street não, aí ó, já vou rebuminando, tá ligado? Vou me consertando aqui pelo próprio canal dele, tá ligado? Então, ele lançou o álbum Vetin, com 10 faixas, com a faixa principal também chamada de Vetin, tá ligado? Com o feat do Tezida Coronel, Oroz e Borges. Vamos lá, galera! Falando no Borges também, Borges também lançou um álbumzão, boladão, tá ligado? Esse mês, pelo próprio canal dele também, canal dele autoral, vamos lá! Com 12 faixas. Então, a faixa principal do álbum tem o nome Loucura, que tipo assim, ele fez com um pouco de influência numa música da Alcione, entendeu, rapaziada? Com o feat do Veig, que vocês estão ligados que o Veig é hoje em dia, tá ligado? O Veig é um de maior da cena também, o mano que vem crescendo pra caraca. E o Cabelinho, né? Cabelinho também, pô, Cabelinho veio amassando, rapaziada, com carta aberta, tá ligado? O Cabelinho esse mês parou tudo com carta aberta, participou desse... fez essa participação no álbum do Borges, tá ligado? E é isso, tropa! Vamos pra cima aí, falando de carta aberta, vocês viram que clipe, rapaziada? Clipe brabo. O clipe como? Mano, apareceu o Slipmome, tá ligado? Porra, clipe boladão, rapaziada. Clipe bem feito. Clipe TV, pô... Tipo assim, como que eu vou explicar pra vocês? Várias menções, tá ligado? A parada que acontece hoje em dia e pá, mano. Menções da religião, menções da, tipo assim, a forma como as pessoas se comportam, tá ligado? Clipe, porra, o clipe foi 10, tropa. 10, 10. Aí a gente tem que bater palma pro Cabelinho, que hoje em dia eu vou te falar, ele é um de maior e vencer da cena se não for um maior, tá ligado? Então, tropa, vamos lá. Então, vocês estão ligados no 2 também, tá ligado? O 2 vai lançar o Off 2, parte 2, tá ligado? O Off 2, parte 1, saiu, se eu não me engano, foi em 2019, com 4 faixas. Esse Off 2, parte 2, vai ser tipo como se fosse um álbum dele. Ele vai tá lançando hoje mesmo, tá ligado? No dia que vai tá saindo esse vídeo. Se eu não me engano, vai ter 20 e poucas faixas. Essas 20 e poucas faixas ele fez uma live na Twitch. Uma live na Twitch que ele, tipo assim, os próprios fãs dele ajudaram ele a escolher as músicas, tá ligado? Que ele ia tá pondo nesse álbum com as prévias antigas. Prévias até de 4, 3 anos atrás. Ele pegou e reciclou esses sonhos e colocou, tá ligado? Pra pista. E bora vendo o que isso aí vai dar, entendeu? E é isso aí, 2. Tamo junto. É, rapaziada. Pineapple, como sempre, fazendo seu nome no final de ano, tá ligado? Passa nada e nem pode, tá ligado? Como o Cabelinho fala no Poesia 6, que foi o hit. Se eu não me engano, do ano de 2020, tá ligado? É, todo final de ano a gente tem que lançar um Poesia e... É isso, tropa. Final de ano de 2023 tá saindo aí o Poesia Cusca 15, com um time que eu achei brabo, tá ligado? Oruan, Chefinho, Asi, Sleepmomi, Cabelinho, Luiz Lins, que tá com a mão no Poesia 12, que ele amassou. Foi o último que finalizou e, ó, foi a melhor parte do Poesia 12 pra mim, tá ligado? Ele tá no Poesia 2 também. É, o Jaya Luke, que tá no Poesia 10. MC Hariel, que tá no Poesia 7, que foi... Que ele começa falando, mó mistura louca, Poesia 7, tá ligado? Então, porque foi mó mistura louca mesmo. Tinha nego do Funk RJ, do Funk DCP e tal. E, pô, mano, parada como, mar pra frente. O Pose do Rudo também, tá ligado? Que tá no Poesia 12, tá aqui no Poesia 15. E, cara, eu acho que, tipo assim, eles amassaram. Eu acho que vai ser um negócio que vai agregar a cena, tá ligado? E é isso, tropa. Tamo juntão. E, ó, rapaziada, segue a gente aí, tá ligado? Nas redes sociais. Agora, ó, dia 25, Natal, tá ligado? Que eu sei que vocês vão tá como? Caindo de boca naquele peru. Ups, tá, ó, tá ligado? Então, é... Meio dia, vai tá lançando nosso clipe aqui, tá ligado? Mapa a nós. Então, ajuda a tropa aí, rapaziada. Tamo junto e fé. Fala, minha tropinha. Então, voltei aqui. Desculpa aí, entendeu? Errei e fui, moleque. Então, por falar da Unquilo aqui, tropa. Unquilo também lançou um som aí, ó. Brabo, tá ligado? Essa semana Unquilo tá voltando, né, tropa? Que teve aquelas desavenças todas que vocês estão ligados. Não vou ficar me prolongando muito na história aqui. Mas, a Unquilo tá voltando. Soltou um rapzinho aí, brabo, tá ligado? Soltou um rapzinho aí como? Com o 2P, o Mozart MZ, o Pelé Mil Flows, o da Lua, o Asuki, que era da Uclan. O Sous, que também era da Uclan, tá ligado? Os caras soltaram um som aí, brabo, tá ligado? E, rapaziada, brota lá, brota lá, brota lá, que a rapaziada como? Os moleque tá como? Tá voando, mano. Os moleque tem que voltar, porque um quilo era um quilo, né? Lembra daquela época, né? Deixe-me ir, vários hits, tá ligado? Reza Sincera, vários cypher, várias músicas de amor, love song, tá ligado? E os caras tá voltando. O que que o amigo aí fez bosta, tá ligado? O 2P tá voltando aí, ó. E tá indo pra cima, rapaziada. Tá, tamo juntão aí, agora sim acabou o Trap News. Falou!